Vou te contar, meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo, é impossível ser feliz sozinho O resto é minha, é tudo que eu sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Depende, mansinha, brisa e diz que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez, primeira cidade Da segunda alcança, eternidade Agora eu já sou a onda que se viu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Vamos se deixar sofrer enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez, primeira cidade Da segunda alcança, eternidade Agora eu já sou a onda que se viu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Vamos se deixar sofrer enquanto a noite vem nos envolver Vamos se envolver Vou te contar Vamos se deixar sofrer enquanto a noite vem nos envolver Vamos se deixar sofrer enquanto a noite vem nos envolver